Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontas para a dica? Porque hoje a dica é fácil, linda, rápida, gente, e sucesso em vendas, tá? Olha que coisa mais fofa que ficou nessa tonalidade, parece que o sol tá no céu azul, né? Eu fiquei apaixonada. Agora, olha essa inspiração aqui, gente, esse arquinho aqui, ele é ideal para você colocar. Também o aplique em acrílico, aqui as etiquetinhas combinando da Infinitua, ficou a coisa mais fofa do mundo. E fiz também nessa tonalidade aqui, ó. Olha que lindo, lindo, lindo que ele ficou, gente. Tá aqui, e agora nós vamos pegar essa dica. Vamos lá? Para fazer esse modelinho de tiara, eu vou estar usando esse aplique, eu já deixei ele prontinho, com o feltro aqui atrás, ó. Essa adaptação eu fiz com a cola garra, tá? E um pedacinho de feltro. A tiara, ela não é de dentinho, ela já é aquela encapada, tá? Um pedaço da fita número nove, na medida de quarenta e sete centímetros, aqui, ó. Dois pedaços, tá? Da fita número nove, na medida de dez centímetros, gente. Um pedaço da fita número nove, na medida de sete centímetros, aqui, vai ser um só. Aí, aqui, fita número dois, oito centímetros, serão dois pedaços, tá? E um pedaço, só, na medida de sete centímetros, gente. E eu vou estar usando, ó, o pompom de dez milímetros, tá? A etiquetinha de couro da Infinitua, olha que linda, ó. Linda, 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 linda. E o gabarito, de dez centímetros, gente. Então, ó, pra fazer o laço, nós vamos colocar ele no gabarito, cruzando. É o laço cruzado, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai colocar reto atrás. Ele sempre vai ficar subindo na frente, pra cruzar, e atrás reto, ó. Agora, eu vou cruzar, descendo, tá? Aqui, ó. Vou girar, e ele vai ficar reto. E aqui, eu vou cruzar, ó. Agora, eu pego um bico de pato, coloco aqui, ó. Bem entre as fitas, tá? E vou fazer o mesmo, do lado de cá. Vamos lá, ó. Ficando desse jeito, aqui. Vou deixar aqui. E nós vamos pegar os dois pedaços de dez centímetros, tá? Você vai selar uma das pontas. Vamos colocar uma sobre a outra. E eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, onde eu vou terminar o corte, é dois centímetros, tá? Na altura aqui, ó, de dois centímetros. Deixa eu tirar aqui. Feito isso, gente. Ó. Eu vou virar, tá vendo? Um bico pro outro. Vou selar as pontas. E vou fazer isso aqui, ó. Colocar o alfinete pra segurar. Prontinho. Agora, eu vou virar, tá? E vou colocar bem centralizado, tá vendo, ó? Dessa forma aqui. Então, agora, vou segurar pra apoiar. Vou virar. Vou dar oito pontos, gente. Começando aqui, ó, por cima. Dois aqui, quatro aqui, dois aqui. Então, um, dois. Agora, ó, três. Dois, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos tirar, tá? Vou tirar aqui o alfinete. Olha, assim ficou os pontos atrás. E assim na frente. Agora que eu tirei, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Prontinho. Agora. Ok. Eu vou puxar, puxar e fechar, ó. Vamos lá. Dessa forma aqui, ele já vem certinho, gente. Tá? Então, ó. Eu voltei. E ali, ó. Ele já sai armadinho. Agora, nós vamos cortar a linha. Aqui, ó. Eu já viro. Vou passar cola quente. Só aqui nesse meio, tá, gente? Ó. Cola quente. Pego aquele pedaço da fita número dois de sete centímetros. E vou colocar desse jeito aqui, ó. Só dou um pontinho no meio. Isso aqui é pro acabamento, tá? Agora, vamos pegar aquele pedacinho de sete, da número nove. Aí, ó. Eu vou fazer isso aqui. A primeira dobra. A segunda dobra. Ficou transido dessa forma aqui. Aí, você pega o isqueiro. Você lá. Olha lá. Agora, eu vou virar pro outro lado. Última coisa, ó. Um. Agora, eu selo. Ó. Olha lá. Ele já sai transido. Aí, vamos pegar aqui o laço. Ó. Você vai fazer isso aqui. E vamos colocar aqui nessa posição pra fazer o acabamento, tá? Eu colo aqui uma gotinha na lateral. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Aí, eu desço. Prontinho. Agora, eu venho aqui. E desço o outro lado, ó. Eu vou deixar secar. Olha como ele fica. Eu deixo bem soltinho esse lado pra ficar com esse volume pra cima. Pra ficar bonito, tá? Então, eu vou dar uma arrumada. Tirar esse fiapo. Gente, vamos pro acabamento. Agora, eu vou pegar o arco. A fita número dois, tá? Esse aqui é os dois pedaços de oito centímetros. E nós vamos colocar dessa forma aqui, ó. Dobrada ao meio. Aí, eu vou soltar um lado, tá? Aí, eu venho. E passo cola quente espalhando. Agora, eu vou dobrar. Ó. Prontinho. E vou passar cola quente aqui. Lili, por que esse acabamento? Gente, eu não confio no acabamento desse arquinho, tá? E prefiro fazer aqui, ó. O meu acabamento pra poder ficar bem resistente e durar. O mesmo eu vou fazer aqui e já volto. Então, ó. Prontinho. Os dois lados com o acabamento feito. Agora, eu vou colocar o laço, tá? Na altura de doze centímetros, gente. Então, ó. A cola vai ser aqui. Então, eu vou colocar a cola quente aqui. Vou pegar o laço. E vou adaptar ele aqui, ó. Centralizado. Dessa forma aqui. Vou segurar um pouco pra ele secar. Enquanto isso, deixa eu ir colocando a etiquetinha, gente. Tá? Então, ó. Lindo, lindo, lindo. Vou deixar o Insta dela na descrição do vídeo. Tô apaixonada, tá? Agora, vamos virar. Essa fita número dois ali é pra poder deixar o acabamento mais seguro, tá? Então, ó. Vou passar a cola quente desse lado. Eu vou trazer essa fita aqui. Agora, eu vou pegar o acabamento desse lado aqui, ó. E vou trazer pra cá. Tá lá. Ficando bem preso o laço, tá? Gente, olha aqui. Só assim. Já tá maravilhoso, né? Então, vamos colocar agora o sol. Ó, eu vou adaptar ele aqui, tá? Então, eu vou passar a cola quente. Como ele já está no feltro. Então, a cola quente, ela por si garante, tá? Ali, ó. Que lindo. Olha lá. Que ficou. Vou segurar. Enquanto eu vou colocando agora os pompons, gente. Tá? Vou colocar um do lado do outro. E eu vou colar com cola quente. Então, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ok. E assim, vou ir lá na frente. Vamos lá? Ó. Prontinho. Prontinho. Aqui, já tá completo. Agora, eu vou virar. E vou fazer desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa que foi feito do outro lado, tá, gente? Então, eu vou colocar o pompom até chegar aqui nessa parte da fita. Prontinho, meninas. Mais um modelinho. Olha que escândalo. Mais um prontinho pra coleção, tá? Do solzinho. E eu amei dividir essa dica com vocês. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês produzam muito, tá? E lembre-se, em tempos de luta, nós conhecemos o poder de Deus. Em tempos de vitória, nós conhecemos a glória. Nunca desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Acredite. Confie. Que Deus realiza. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Sugestão de preço, gente, tá? R$ 25,90. Pra esse modelinho aqui. Mas vai depender de região pra região.